E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho e 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 ative o sininho Só que cê acha, só que seu pensamento é trancado dentro da caixa Ele é um professor, só que ele não é ligeiro Pega o seu cadeirinho e na faixa pro artilheiro Na hora rapaziada aqui tá assistindo Mas aí, tudo respeito, tu reclama, vocês tão na live Se vocês achassem que o bagulho não tava bom Cê saia de casa e colava pra passar uma vibe Esse bagulho é mais ou menos assim Esse bagulho que cês tão fazendo é papo de arrombado Não gostou, vem aqui, faz melhor Não critica quem fala na net e não faz na que nós chama de prato Já acabou, já acabou o verso Sem ter calor, faz seu rosto Sem ter calor, amigo, tem que te ensinar Cê rindo há mais de 10 anos e eu vou ensinar a contar Aí rapaziada, perdoa a vacilação Xingando quem tá na internet, fica bravo com ele não Ó, faz o seguinte, faz o substantivo Vem pra ondeia e vem ver ele apanhando ao vivo Vem me apanhando ao vivo Cês arrombado Mas vocês nunca vão ver eu apanhando pro grado Ele rimou mais que eu É que eu sou um pesadelo? Qual foi? O prado tá pagando seu cabelo? Não! O prado tá te dando um couro E você tá achando que cê é o apavoro Eu nunca vi o cabelo do bolo e nem menti a mala Mas se quiser eu pago o tratamento da sua cara E só quero ver você paga meu mano aqui Porque cê sabe que eu ser vida faz o frio Cê sabe eu rindo no momento E pra você eu vou pagar é só seu emagrecimento Não precisa pagar não Que eu tô tranquilo Eu prefiro assim ser bem cordão Melhor do que você que é um vacilão Não arruma nada Eu nunca fiz o pesado é pesadão E esse que é o pesadão? Coitado eu sou muito mais bigão Para de caô Você que... Ah caralho Cê nem faz o seu trabalho Tem que gostar do bigão mesmo Que é da periferia Que ele é um big mais que ser um big patifaria Mas o poder rapaz Façam assim Se você foi levantar pai no banheiro Começou a dar e causou uma turbulência Não farei tudo no meu ataque Eu lembrei agora lá da área de embarque Geralmente embarca quem tem pão e quem tem dinheiro Passageiros com 300 dentes embarcam o primeiro Mentira! Isso é vacilo Primeiro vai criança Primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho Menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos Não é mentira, não é real Não existe acento preferencial Você ficou no primeiro banco, meu parceiro Que o piloto falou Quem for mais feio morre primeiro Ei! Isso é mentira sua Tá ligado que cê não é nenhum nerd Você que foi na frente Mas caso o avião batesse seu peito servindo de airbag O airbag sou eu O avião se empapidou Agora vocês entenderam como a cara entrou? Mas venha morrer primeiro e ser eterno Falou que cê morreu primeiro Por ser seu primeiro a escutar o capeta do inferno Ah! Você falou primeiro a morrer o mais feio Você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio Ah! Deixa eu falar pra você como é que é a treta Seu peito que vai guardar o capeta De novo você reparando o inferno de homem Eu já falei, Johnny Tava inveja, pus silicone E quando você chegou no inferno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção E você vai pra mala Carreira solo Nesse mate Pra matar o mala Tudo bem Né meu mano Nessa improvisação Charli do bloco Sabota do clube E hoje eu te mato Sem parar do canão Bala lá Pega o canão Noga Um vaso no capão Redondo Fuma no húmus Cria Dando rolê Cê não tá animado Minha correria E deixa no seu ombro Você falou de mala Você tá de gracinha Maluqueu Hoje cê vai dentro Da mochilinha Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Você acha que é o ganheiro Eu tô o ping bagunceiro Sem andar de camarada A Lombança já tá No hip hop de miliano Desde o BBC Que paga de agressão De mulher E os amigos passapando Por isso mesmo Que eu vou te bater Eu sou como Um padrão de veranda Você apoia a Lombança Então sou benit De limpei com flor e presa Ah Vem o Gris de Minas, toma chate com as tuquinas Enfim, não chega aí, manda verso, mas amassa, mano, é chate com as tu rimas O rendimento em rimas verdadeiras Jogo descalço pisando na lama Imagino o que eu faço se tem uma chuteira Você vai ter que me entender Por isso que agora meu mano eu causei uma ferida No pé eu uso uma mercurial colorida Enquanto eu apago a cor da sua vida Vou te explicar uma parada até pra você não ficar no lamento Usa uma cara só, não tem como você ser da Varsa e ser o Mbappé ao mesmo tempo Vou te falar, é assim que vai ficar Tá ligado que eu vim lá da periferia Com muita sabedoria Eu sou o Neymar, o leme é ousadia e alegria Você acha que o Mbappé veio de onde? Por isso que agora tua casa cai Só tem um jeito de não ser da Varsa e ser o Mbappé Se o nome do empresário for meu pai Que é o seu caso já de você é o Neymar Por isso que seu rap não repercutiu Traz a copa lá pra nós Opa, eu nem gostei indo pela saco e ele já caiu Demorei só que você sou da cidade Eu nem cortei o pé no saco, já caiu na realidade É assim que vai ficar Tá ligado pai, que agora eu já tinha ronco Falar do Neymar enquanto ele tá caindo Você não caiu no campo enquanto ainda tá no peito Eu jamais, eu não vou ser o Mbappé Não eu mudei de personagem, digo pra você Eu faço uma rima muito louca Que eu garanto que nesse show o teu corpo agora eu vou estender Você vai ter de me entender Por isso que agora na copa eu tô rimando Eu tô jogando igual Vinicius Jr. Enquanto você reclama eu continuo bailando Que bosta, tá? Essa daqui é a Levis QMC Mas você sabe que eu sou do tanque Era a rainha do Tio Lala Agora não tá nem no ranking Eu sou o rima na levada Só que antes eu passei oito meses na temporada Então você me respeita Agora prepara Me subestimone agora, vai tomar na cara Você é rei do tanque Agora é bala Quem é o rei do tanque perto da rainha do Tio Lala? Essa daqui é Prospero Você que falou que ia levar de dois a zero Aí meu parceiro Deixa ela rimar Ai caralho, o bicho não sabe contar Rainha do Tio Lala Você tá de gracinha Olhando pra você Eu prefiro a Devilzinha Prefiro a Devilzinha Essa é pra cd Mas fala aí qual que é a mina que representa SP Cê quer a Devilzinha? Ou seu chacota Vai você e a Devilzinha Que eu busco a rj Aí deixa eu falar Como é que é Você sabe que agora você vai voltar de ré Qual mina que representa? Então aprenda Não tem você Tem a Niski Também tem a Ravena Eu disse aqui Que tinha medo desse leve Até a Ravena fala que é carro-chefe Tem várias mina, parceiro Agora some E lá do RJ É só o Néo e não o Johnny É só o Néo e não o Johnny Tô tranquilão Tô bem com o mano representando essa geração Porque cê sabe mano Que eu sou sagaz Eu já tô nessa geração Há 10 anos atrás Há 10 anos atrás? Esse que é o legado E de 10 anos A caixa de piada Aposentado Essa que é a vida Aqui na moral Você não é meu rival E sim quem tá no nacional